Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraes de Alencar, em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Me encontro aqui na Tamiris, meu modo evangélica. Aqui, minha gente, você encontrou o Baratex, lindos vestidos no suplex digital, suplex do bom, viu minha gente? Aqui você compra, revende e ganha muito dinheiro, porque aqui é o BBB, bom, bonito e barato. Vestido, apenas R$17,00, minha gente, só R$17,00 no suplex digital. Esse modelinho aqui que eu tô mostrando, apenas R$17,00. Olha esse outro modelinho, modelinho Godet, vai ter ele assim, com babadozinho no barrado, lindo, com manguinha, pra moda evangélica, um sucesso. E só apenas R$17,00 esse modelinho. Vai ter também pro Plus Size, viu? O Plus Size fica de apenas R$25,00. Olha que lindo eles. Só R$25,00 o Plus Size. E também vai ter pro Infantil, que a gente vai mostrar. Esse modelinho aqui, ó, R$17,00. São vários modelos lindos. Esse aqui, o Godetzinho, Plus Size, de R$25,00. E o Infantil, só R$10,00, minha gente, R$10,00. Isso aqui é preço pra você correr, não perder tempo e já estocar em sua loja. Infantil, de apenas R$10,00. Adulto, só R$17,00. Plus Size, só R$25,00. Então, vem comprar e estocar a loja de vocês. Eles estão bem abastecidos, ó, pra atender vocês com várias estampas, cores lindas do momento, pra ser sucesso aí na loja de vocês. E o bom aqui é porque a entrega é garantida e eles têm views para todo o Brasil. Excursões, transportadora, a partir de 10 pés, se o cliente pode misturar e mesclar esse seu pedido. Então, estão esperando mais um quê, minha gente? Corre pra adquirir o de vocês e estocar a loja, porque tá muito barato. Eu sei que todo mundo vai correr e adquirir. O WhatsApp é 819-9145-7295-819-7307-0769. Calça Adão Miguel Arraes, setor branco, rua K, box 47... 47, 48 é o box. Viu, minha gente? Bem façozinho pra você chegar até aqui. Já acompanha o perfil da loja. Tamires, Aderline Mel, Aderline Moda, Aderline Evangelica. Acompanhe e segue bastante o perfil da loja. Já curta o vídeo, comenta, compartilha com amigos, amigas, gente, porque tá muito barato, hein? Venha aproveitar e estocar a loja de vocês pra este final de ano ser um sucesso na sua loja.